Boa tarde, crianças! Essa folhinha aqui vocês vão fazer, tá bom? Você já ouviu falar no Cici Pererê? O texto a seguir é sobre ele, vamos ler? Depois que vocês leram, tá? Vocês vão copiar esse textinho no caderno, tá bom? Não precisa ficar com medo, porque não é muito grande não, tá bom? Ele tem o título, copia o título grande no meio da linha. Aqui vocês vão marcar um parágrafo, tá bom? Vamos começar? É um menino negro, de uma perna só, muito ágil e atrevido. Usa gorro vermelho e gosta de fumar. Cachimbo. Ah, repara que o texto não tá muito bem escrito, mas eu quero que vocês escrevam até o final da linha, tá bom? Não é porque mudou que vocês também vão mudar de linha, tá bom? É um texto só. Costuma ficar invisível e aparece, eles aparecem no corrupio do vento. Não é maldoso, mas gosta de fazer traquinagens, como por exemplo... Ó, ia pra fazer aqui, tá bom? Ó, aqui na frente. Apagar o fogo, assustar viajantes e trançar crinas de cavalos. Para pegá-lo, basta usar... Aqui tá faltando o R, deixa de vocês aí, tá aparecendo. Usar um terço, uma peneira ou dar três nós num pedaço de palha. Quem já ouviu falar na história do saci, que cor que é a pele dele, que eu vou pintar? Marrom, não é? E o gorro de cabelo e o chartinho dele? Também de vermelho, os dois, tá bom? Lembra que ele usa cachimbo, tá bom? E anda de uma perna só. E ele anda na floresta e faz o quê? O que que ele faz? Ele é muito atrevido, ele mexe as coisas, ele gosta de desaparecer e assustar as pessoas e os cavalos, não é? E para pegá-lo, tem um jeito aqui. Aí vocês vão fazer as atividades. Depois que você copiou o textinho no caderno, bem bonitinho, lembrando que vocês vão até o final da linha, não é porque aqui o livro acabou que vocês também têm que ir, tá bom? Não, se o caderno tem mais um pedacinho, pode escrever. Se não cabe, pode separar a sílaba que vocês já aprenderam, vai para a outra parte. O texto que você leu tem duas alternativas. Conta uma história sobre o saci pererê ou explica como é o saci pererê. Será que aqui está contando uma história, alguma vez, que aconteceu alguma coisa com ele? Ou está explicando como ele é? Muito bem, está explicando como ele é. Escreva o que quer dizer as seguintes, tá? Apagadinho aqui também, sumiu o i. As seguintes palavras do texto. Se for preciso, vocês podem procurar lá no dicionário que vocês têm o dicionário, certo? Então, vamos lá. Vocês vão lá no dicionário e vão procurar as palavrinhas se vocês não sabem o que significa. Ágil. O que significa ágil? Tá? Pode colocar uma outra palavra que também significa ágil. atrevido, atrevido, corrupiu e traquinagens. Pode ser uma palavra, tá bom? Não precisa escrever um monte de coisa que está no dicionário, não. Pode ser uma palavra que também significa, tá? Essa palavra que também significa se chama sinônimo, tá bom? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do ágil. Uma palavra que é sinônimo de ágil é rápido, tá bom? Três. O saci pererê faz muitas estripulias. Estripulia, o que é? Arte, bagunças, não é? Pensa aqui, ó, quais são as verdadeiras e vocês vão pintar. Vamos lá? Ele apaga o fogo? O que vocês acham? Ele derrama o café no chão? Ele trança a crina dos cavalos? Também acho. Ele coloca moscas na sopa? Ele prega susto nos viajantes? Também acho. Ele esconde as coisas? Também acho. Ele come frutas do pomar? Ele faz a comida queimar no fogão? O que vocês acham? Eu também acho. Então, vocês vão pensar, vão ler de novo aqui o que ele faz, tá bom? Se vocês quiserem pesquisar, ver se ele faz alguma dessas outras coisas, depois a gente vai, tá bom? Depois a gente vai ver quais são as artes do sacinho, tá? Nessa folhinha o xerox tá melhor, né? Colorido, muito legal. Olha que gostoso que vai ser. Lembrando que tá vendo essa linha aqui do meio? Vocês vão recortar e colocar uma em cada folha. Aqui também, tá bom? Uma em cada folha, pra ficar mais fácil na hora de corrigir e na hora de vocês olharem também. Se a Cipereira é um personagem do folclore brasileiro. Além dele, há muitos outros. Vamos ver algum? Escreva o nome deles. Aqui embaixo tem o nome dos personagens. Vocês conhecem, porque vocês já têm essa bagagem, né? Esse conhecimento das outras séries. Vamos ler? Cuca. Qual desses personagens é a Cuca? Fala pra tia. É essa aqui. Então, vocês vão colocar aqui, ó. Cuca. Pra escrever este aqui personagem, ó, de pés virado pra trás. Já fiz esse, dá um ok. Olha lá. Eu vou usar a letrinha C. Não tem problema que eu vou usar. Isso é uma cruzadinha. Eu vou usar as palavras, tá bom? Por isso que é atividade, tá bom? Do joguinho. Bom, Curupira. Quem que é esse aqui? Hum, Boitatá. Eu vou passar as lendas pra você durante a semana, tá bom? Lobisomem, Yara, Boto. Tá bom? Então, eu quero que vocês, olha lá, a flechinha tá mostrando. Vocês só procurem aqui o nome. Combinado? Reescreva as frases substituindo as figuras pelo nome delas. Então, vamos lá. O, o quê? Ah, detalhe. Eu quero que vocês marquem parágrafo e letra maiúscula. O, quem é esse carinha? Saci. É muito esperto e travesso. Eu quero que copie tudo. Tá bom? Assim, ó. O saci é muito esperto e travesso. Ó, não cabe na minha linha. Eu separo sílabas. Tranquilamente. Travesso, ponto final. Repararam que a professora separou sílabas? Porque não coube, só coube o tra. Eu posso fazer isso, certo? Eu só não posso colocar o T num lugar aqui e o restante aqui. Não, é pra separar a sílaba que vocês já aprenderam. Ali, A e letra maiúscula no começo, tá bom? Olha lá. Alice. Então, eu vou marcar parágrafo. Aqui também parágrafo. Alice gosta de comer salada de... O que é isso aqui? Cenoura e alface. Treinando a letrinha C que a gente já trabalhou. A cebola é um bom tempero, tá bom? A gente já trabalhou a letrinha C e C. Lembra? C e C tem som do quê? De S. C e C. Eles têm o som de S. Junte as sílabas e forme novas palavras. Olha lá. O C. Vamos lá? Primeiro, eu vou começar aqui. Pego o C no meio e vou pra cá. Vamos começar? Re-ci-bo. Escrevo o recibo aqui. Te-ci-do. Va-ci-na. Tá vendo que são três linhas? Três palavras. Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira. Tá bom? A primeira, a segunda é sempre a mesma. Vocês entenderam? Primeiro essa sílaba, depois essa, depois essa. Aqui, tá aqui embaixo. C. Mor-ce-go. Escreve aqui. Mar-ce-la. Bo-ce-jo. Bom, lembrando que vocês vão cortar aqui e vão colar uma em cada página. Tá bom? Essa é a lição de hoje. E aí E aí E aí Obrigado.